Nós vamos falar agora sobre um assunto, gente, muito preocupante, um assunto sério e que é constantemente, a gente tem falado aqui desde o ano passado, a gente tem alertado, a Secretaria de Saúde tem falado sobre a situação da dengue, mas parece que tem pessoas que não se atentam para esse problema que é a dengue, um problema tão sério que mata, infelizmente, conforme eu disse no início do jornal, duas pessoas morreram por dengue aqui em Três Lagoas. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o coordenador do setor de endemias, o Alcides Ferreira, para a gente falar desse assunto tão importante. Alcides, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, obrigado pelo convite, realmente um assunto pertinente para esse momento, depois de muitas chuvas, então temos muita água acumulada, temos encontrado muitos focos nos domicílios e nos comércios, então precisamos estar atentos. Já perdemos duas vidas para um mosquito tão pequeno que nós podemos, juntos, se fizermos a nossa parte, resolver. Uma mulher, inclusive, de apenas 39 anos, né Alcides? A gente vê que a dengue também não escolhe idade, e vocês têm conhecimento da situação desses dois pacientes? Morreram quando? Foi a semana passada, isso? Essa paciente de 39 anos já tem algum tempo que ela faleceu, mas estava, por ela ter acontecido algumas outras situações com ela, o Estado estava fazendo a investigação correta, e aí determinou que realmente a dengue fez parte dessa, infelizmente, desse óbito. E a outra pessoa, ela tinha vários problemas já de saúde, já tinha outras comorbidades, e aí a dengue só agravou mais, e aí ela também não resistiu e foi a óbito. Três Lagos já tem quantos casos confirmados ao sítio de dengue até agora? 997, hoje deve sair um boletim novo, agora depois, lá pelas 9 da manhã, deve aumentar isso, né, mas até o último boletim tinha 997 casos confirmados, 900 já descartados dos 2.910 notificados, né, dos casos prováveis. Então, mas, nem todos são dengue, mas a nossa preocupação é essa, os casos estão graves, tem muitas pessoas internadas nos hospitais, e como você disse, nós acabamos de comentar, já temos dois óbitos, e isso preocupa muito. É, perder vidas por causa de uma herbovirose que a gente consegue combater juntos, é, deixa muito preocupada a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, né, todos os técnicos, né, todas as pessoas responsáveis por esse trabalho, e a gente sempre alerta a população que precisamos tomar cuidado agora. É, a gente vem alertando, como você disse, o, a Secretaria de Estado de Saúde, o Ministério da Saúde, Deus, do ano passado, vem alertando, é, nossa, nossa reunião do comitê, nas nossas entrevistas, a gente tem falado isso, para as pessoas ficarem atentas, é, é um período que chove muito e que faz calor, ó, olha o calor que está fazendo, isso favorece muito ao desenvolvimento do mosquito, e aí tem aumentado essa população do vetor, e aí, eles que estão, eles que estão infectados, eles vão transmitir a doença por toda a vida dele. Pois é, desde o ano passado, você mesmo, né, assim, de várias entrevistas falava, Três Lagoas corre o risco de ter uma nova epidemia de dengue, o Ministério da Saúde vem alertando para isso, e não é um problema exclusivo de Três Lagoas, mas a gente tem visto que no Mato Grosso do Sul, mais de 40 cidades estão nessa situação de alerta, incidência altíssima de casos, Três Lagoas, inclusive, lidera o ranking dos municípios de Mato Grosso do Sul, com maior casos confirmados, né? Isso, em números absolutos, Três Lagoas tem maior número de casos, né, quando a gente fala em incidência, nós caímos ali para décimo terceiro, décimo quarto, mas isso não quer dizer nada, nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo em Três Lagoas, com o número de casos, com esses casos que todos os dias lotam a nossa UPA, os hospitais, então as pessoas precisam ter consciência disso, que se todos juntos fizermos a nossa parte, a gente diminui isso, a gente precisa do vetor para transmitir, e o vetor precisa de água, então a gente só precisa fazer essa eliminação. Fizemos um trabalho recente, como nós estamos vivendo essa situação epidêmica, estamos fazendo multirões de visitas, então nós estamos juntando todos os nossos agentes de endemias, e estamos indo para as áreas mais críticas, onde tem maior número de notificações, então fizemos duas manhãs, e fechamos toda a Grande Vila Nova, que é o maior bairro, e eliminamos 280 focos, em locais, tudo em locais fáceis de eliminar. O que são os focos, para quem não sabe, Alcides? Os focos são onde você encontra a forma imatura, as larvas e pupas do mosquito, ele precisa passar por uma fase aquática, o mosquito põe os seus ovos, ele entra em contato com a água, eclode, de 8 a 10 dias ele passa essa fase aquática, larva, pupa, e vira um mosquito adulto e voa, e no primeiro voo ele vai se acasalar, e depois ela precisa de sangue para a maturação dos ovos, então ela vai se alimentar, e se ela estiver infectada, ela já vai transmitir a doença. Se ela estiver sadia, mas picar em uma pessoa doente, já com o vírus da dengue, ela vai se infectar, e ela vai transmitir para o resto da vida dela. Então, a fêmea do Aedes, ela tem esse hábito domiciliar, e fica nas partes baixas, embaixo dos móveis, então ela procura picar principalmente os membros inferiores. E enquanto ela não conseguir saciar toda a sua necessidade de sangue, ela vai picar, ela vai picar, você vai espantar ela, ela vai voltar, ou ela vai picar outra pessoa. Enquanto as pessoas ela picar, ela já estando na fase que ela transmite, ela vai transmitir a doença para várias pessoas, uma fêmea só pode transmitir para várias pessoas naquela casa, naquela residência, naquele comércio. Então, essa é a preocupação, quando a gente fala, precisa cortar a cadeia de transmissão, é eliminar esses criadores para o mosquito não chegar à fase adulta. Porque depois que ele chega na fase adulta, é mais difícil. E a gente ainda tem esse agravante, que o Ministério da Saúde está desabastecido da parte de inseticida para a gente fazer o fumacê, que a gente poderia estar cortando essa cadeia de transmissão, eliminando esses mosquitos infectados, mas infelizmente a gente não tem esse produto disponível, então a gente tem que ter a fase, estamos trabalhando com essa parte mecânica, que é a parte de eliminação de criadores. E por isso a gente precisa estar todo mundo junto, senão a gente não consegue. Pois é, o processo então de reprodução é muito rápido, né, Alcides? Basta a pessoa deixar uma água ali parada, se não trocar aquela água, é rápido. É muito rápido, porque esses ovos eles são muito resistentes, esse mosquito ele começa a fazer a sua posição e esses ovos eles ficam no seco até 450 dias, até um ano e meio. Como tem chovido muito, eles têm colocado esses ovos e rapidamente esses ovos têm entrado em contato com a água e aí entrou em contato com a água, eclodiu em meia hora, 30 minutos, ele eclode, e aí ele vira em 8, 10 dias no máximo. Com esse calor, ele passa toda essa fase aquática, vira o mosquito adulto, aí fica mais difícil. Por isso que a gente fala, vamos eliminar enquanto criadouro, enquanto ele está na fase imatura, enquanto ele é larva, enquanto ele é pupa, pegou aquelas larvas, jogou na terra, morreu, secou, morreu. Não tem problema, ele não vai fora, a larva, a pupa, ela não transmite nada, ela é só uma fase de mutação do mosquito, então ela precisa ser eliminada ali. Se cada um tirar 10 minutos do seu tempo e olhar o seu quintal, você consegue eliminar muita coisa. A gente tem passado os nossos mutirões, nós temos deixado até sacos de lixo para aquelas pessoas que têm depósitos que precisam ser retirados, pedindo para o morador colocar. É só ensacar e colocar para a coleta pública que está resolvido, mas precisa fazer, precisa ser ativo. As pessoas têm plantado bromélias, é uma planta ornamental, bonita, mas se deixar ela com água, ela é criadouro e não adianta pensar, ah, ela é natural, ela tem uma enzima, alguém fala para a nossa cidade que ela tem uma enzima que elimina a larva. Isso não é verdade, cientificamente isso não é verdade, porque na natureza, ela serve de criador para o mosquito silvestre também. Então assim, não é verdade, a gente tem encontrado foco nessas bromélias. Então, tudo quanto é local agora, que consegue acumular água, os focos têm aumentado diariamente, todas as visitas que a gente faz, a gente tem encontrado muitos focos, pessoas armazenando água da chuva e de forma equivocada, deixando em baldes, em bacias, em tambores abertos, e aí você chega na casa para trabalhar, às vezes o morador acha ruim, reclama porque a gente quer virar aquela água porque ela está cheia de larvas. Gente, ela assim, é uma coisa tão simples para se resolver, mas que vira um problemão, um problema de saúde pública, e que isso traz reflexos na UPA, hospitais, a gente tem visto aí, a UPA lotada, muita gente reclamando do atendimento da UPA, por quê? Porque tem muita gente com sintomas de dengue, gripe, não tem sistema que dá conta de atender essa quantidade de pessoas. A gente tem visto pessoas internadas no hospital, mas é uma coisa tão simples que poderia ser resolvida, é o que você está falando, né, Alcides? Água acumulada, por que a pessoa quer guardar água de chuva em casa, com esse calor, né? Acho que é uma economia que não vale a pena nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Acho que sim, tem que jogar fora essa água, se acumulou hoje, hoje mesmo, acabou a chuva, faz o uso dessa água então, ou então tampa, mas de uma forma que seja lacrada, que o mosquito é muito pequeno, e ele entra nesses pequenos depósitos, nessas pequenas frestas e faz a sua oposição. A questão da UPA lotada, dos hospitais, porque um paciente com dengue, ele não é aquele que chega, é atendido e vai embora pra casa rapidamente, ele precisa fazer exame, esse exame leva algumas horas pra ficar pronto, enquanto ele precisa ser hidratado, quando é aqueles que estão numa situação um pouquinho mais grave, ele precisa ser hidratado, endovenoso, ele precisa ficar ali, uma, duas, três, então cada paciente às vezes fica quatro, cinco horas na UPA, e aí você não pode simplesmente atender aquele paciente e mandar ele embora, então a UPA faz as triagens, aqueles que estão mais graves são os primeiros a serem atendidos, é assim que funciona, e aí as pessoas, tá certo, a gente não tá criticando as pessoas, a gente tá só orientando, porque as pessoas que estão sentindo mal, ele quer ser atendido, isso com certeza, que tem um familiar ali que está sentindo mal, ele quer que o familiar seja atendido, mas tem todo esse trâmite e leva algum tempo, por isso, a gente até orienta, durante o dia, procura as unidades básicas, todas as unidades básicas, tem médico, tem enfermeiros, tem como fazer hidratação, então precisa ir para as unidades básicas, deixar só os casos mais graves para a UPA, para que consiga esse fluxo, consiga fluir melhor, e aí as pessoas sejam bem atendidas, e a gente evite que cheguem casos graves, e as pessoas não fiquem em casa, quem sentiu sintomas da dengue, procura atendimento, porque se ele chegar muito grave, muito tarde, ele pode não ter mais retorno, ele pode evoluir para óbito, e aí a gente perde um familiar, perde alguém da família, é muito triste. Tem questão da dengue hemorrágica também, né? A dengue, então, a dengue, ela tem, a gente fala dengue normal, mas ela tem a dengue com sinais de alarmes, e ela tem a dengue grave, então, na hora que começa a evoluir para sintomas hemorrágicos, o quadro evolui, às vezes, muito rápido, e conforme a saúde do paciente, a imunidade, pode ser que ele não resista, e aí acontecem os óbitos. Pois é, por isso que é importante as pessoas estarem com a saúde bem também, com a imunidade alta, se alimentar bem, gente, e procurar a unidade de saúde conforme o Alcides disse. Os Pó tem postos de saúde funcionando até às sete horas da noite, e não tem demanda, às vezes, as pessoas vão direto para a UPA, não tem necessidade de todo mundo ir para a UPA. A UPA é caso de urgência e emergência. Começou dor na perna, dor de cabeça, que são dos sintomas da dengue, já vai no postinho mais próximo da sua casa, né, Alcides? É isso mesmo, a gente orienta, a porta de entrada, geralmente a atenção básica, ela está bem estruturada, são postos em toda a cidade, tem vários postos atendendo até às dezenove horas, como você disse, então procura as unidades de saúde, quem ainda está com esses sintomas de dengue, né, febre, dor na junta, dor nas articulações, mas consegue ir para a unidade, assim ele vai facilitar o atendimento da rede, porque além de dengue, nós não temos só dengue, nós temos o Covid, nós começamos com as doenças gripais agora, né, a síndrome gripais agora, que é esse período que vai acontecer, então nós temos que estar nos organizando, para que todo mundo possa ter atendimento e não seja só dengue, a gente precisa pensar nas outras agravos, nas outras doenças, que continua aí, só que nós temos que lembrar que a dengue mata, nós já perdemos duas pessoas esse ano, e a gente tem risco, tem outras pessoas hospitalizadas, a gente tem risco de, até o final desse período, a gente fala final do verão, o verão já acabou, mas está quente, e tem água, muita água acumulada, nós ainda vamos levar aí, um a dois meses, para conseguir estabilizar essa situação. Pois é, e não dá para falar, né gente, que o poder público não tem a sua, não tem feito a sua parte, né, eu sou muito coerente, as pessoas sabem, acompanham o meu trabalho, sabem que a gente precisa fazer justiça, em relação aos trabalhos, que os agentes de endemias têm feito, a gente tem feito aí mutirões, os agentes indo nas casas, exército, a gente viu alcides nas casas, tirando gente, lixo da residência do morador, eu falo, isso não é obrigação do poder público, entrar na casa de ninguém, virar a vazia com água, tirar lixo, isso é obrigação de cada morador, a dengue se combate todos juntos, né, o poder público, claro, fazendo a sua parte, mas a população, isso é obrigação sua, você que está nos acompanhando, nos ouvindo, vai no seu quintal agora, verifique na sua casa, se não tem água acumulada, água parada, dá uma geral na casa, isso é obrigação de cada morador, e a gente tem visto nesse trabalho que vocês têm feito, focos conforme você falou, muita gente acumulando lixo, enfim, não tomando os cuidados, que há tantos anos é dito, é divulgado, né, Osítios? continuamos com o mutirão das caçambas, então assim, a cada semana, ela está em dois bairros, por exemplo, nós terminamos a grande Vila Nova, o JK essa semana, estamos colocando a caçamba desde ontem, no Osmar Dutra, e no Jardim Planalto, depois vamos estar no Caçula, e na Vila Azuca, então a gente vai, a gente está dando essas condições, condição para o morador, dessas regiões, também retirar aquele material, que ele não tem para onde levar, mas que dê prioridade, para esse material que acumula água, para o material que vira criador, para o leishmaniose, coloque, não coloque poda de árvore nova, não coloque material, móveis como sofá, camas, guarda-roupa, isso não acumula água, isso nesse momento não é a prioridade, então a gente está, vamos dar continuidade, até percorremos toda a cidade, com as caçambas, todo mundo vai ter essa oportunidade, mas a gente precisa estar atento mesmo, Ana, é todo dia, que se combate esse mosquito, se combate essa doença. Pois é, que o pessoal está até comentando aqui, cobra a gente sobre a questão do fumacê, mas desde o ano passado, o Alcides já vem falando sobre essa situação, inclusive até a vereadora Sayuri, ela diz, Alcides, e qual é a frequência, né, do uso do fumacê? Não tenho visto na cidade, acredito que seria um excelente combate, inclusive, próximo a esses piscinóis, que ficam dias e dias, com água parada, o Marcel Capiramede também, ele questiona, por que a prefeitura não compra esse inseticida? Você já havia explicado isso, mas eu gostaria que você falasse, para quem não acompanhou as suas entrevistas anteriores, sobre essa questão do fumacê. É, a questão dos produtos, a própria legislação, ela indica quem faz o quê, então tem uma portaria, que é a 1378 de 2013, que ela fala, o que o município tem que adquirir, o que o Estado tem que adquirir, e o que a União tem que adquirir. E a questão dos inseticidas, são adquiridos, são compros pelo Ministério da Saúde. É um produto importado, esse agora que está utilizando, ele vem dos Estados Unidos, e é feita uma licitação, e pelo Ministério da Saúde, ele é compro, chega de fora, vai para o depósito nacional, que fica no Rio de Janeiro, e depois distribuído para os Estados, e os Estados distribuem para os municípios. Em setembro do ano passado, nós recebemos uma informação, acho que todos os Estados e municípios receberam a informação oficial do Ministério da Saúde, dizendo que estava desabastecido, que estavam com problema para adquirir esse produto, e que levaria 90 dias para restabelecer. Agora, no mês de janeiro, já no mês de fevereiro, nós recebemos uma outra comunicação, que levaria ainda 45 dias para chegar esse produto no depósito nacional. Está durante o prazo ainda, então a gente não tem esse produto em estoque, por isso que o fumacê não está funcionando. Nós já temos critérios para isso, já temos indicadores para isso, a gente já estaria fazendo essa borrifação há um bom tempo, mas infelizmente a gente não tem o produto, e quem adquire esse produto é o Ministério da Saúde. E não tem outra alternativa, outro tipo de produto que pode ser utilizado? Esses produtos para serem utilizados em larga escala precisa estar cadastrado na Anvisa, então é um produto que é cadastrado a nível nacional, a nível mundial, na verdade, a Organização Mundial de Saúde que faz esse cadastro, e aí o produto é cadastrado pela empresa na Anvisa, no Brasil, e é esses produtos que são utilizados. Tem alguns estados conseguindo adquirir esse produto, mas aí precisa de autorização, tanto do Ministério da Saúde, como da Secretaria de Estado de Saúde, para as prefeituras irem atrás, e assim mesmo isso vai demorar bastante para se adquirir. Já vai ter passado essa pior fase, né? Já vai ter passado a pior fase, então agora a gente não conta com essa arma que é o fumacê, então a gente tem que fazer mecanicamente, a parte mecânica, mas se todo mundo fazer junto, a gente diminui isso rapidamente, porque precisa do mosquito para transmitir, o mosquito precisa de água de um criadouro, e se a gente eliminar os criadouro a gente consegue diminuir. Os piscinões, eles não são criadouros para a Aedes aegypti, a gente faz, a gente faz vistoria, a gente faz acompanhamento, é uma água que fica acumulada ali da chuva, mas dificilmente você encontra foco nesses locais. Então os locais, infelizmente, acima de 80% dos focos são residenciais. Totó, tem uma pergunta aí? Sim, a Estela do Novo Orestinho, ela está perguntando, justamente, falou dos piscinões, mas ela tem uma coisa que é característica aqui da nossa cidade, que são as lagoas. Sim. Ela está perguntando aqui se as lagoas são, pode ser foco. Não, a lagoa em si não, a lagoa ela não tem, ela não é criadoura de mosquito, principalmente de Aedes aegypti. No entorno da lagoa, às vezes tem aquele alagado que agora não é o caso, porque agora tem muita água, mas quando ela diminui o fluxo de água e fica aqueles alagados nas margens, nas laterais, a gente faz o acompanhamento, às vezes chegou a achar em algum momento, mas a gente usa um biolarbicida, um produto, para estar eliminando. Então, agora as lagoas em si não, elas não são criadouras para potenciais para aedes aegypti. Muitas pessoas questionam justamente isso, né? Água da chuva, poça de lama, não dá, dengue não dá em poça de lama, em lama, né? Não. A gente tem encontrado, às vezes, como tem chovido muito, em algumas guias de sarjetas, então, como a gente já sabe mais ou menos onde elas estão, a gente mapeou isso, então tem uma equipe que percorre a cidade toda semana e vai colocando os produtos e vai eliminando o máximo que pode. Então, às vezes, algum morador, em algum lugar que a gente não sabe, eles informam a gente, liga lá no setor ou na prefeitura, a gente encaminha a equipe lá, vai lá, faz o tratamento e elimina. Mas a nossa preocupação, infelizmente mesmo, é domiciliar. E água de piscina, essas piscinas nas residências? Elas estão tratadas, o cloro combate, a larva não resiste ao cloro. Às vezes, a piscina está verde, está suja, porque o morador, às vezes, não está fazendo a filtragem da água, mas se ele está colocando o produto, que é o cloro, na quantidade correta, você não encontra foco nesses locais. Certo, a Margarete Lobos diz, e a empresa que joga água na rua, fica até verde no local, isso tem problema? Olha, a gente precisa receber essas informações, porque aí é proibido jogar água na rua, a gente sempre tem encaminhado todas essas denúncias para a nossa vigilância sanitária, ela tem nos acompanhado e faz a notificação e multas quando necessário, enquanto não regulariza. Não pode jogar água servida na rua, nem água da piscina, essas águas têm que ter destinação adequada, cada um que tem a sua empresa precisa ter o local certo para jogar, para dar destinação, não pode ser descartado água na rua. E a gente é o que mais vê, a gente jogando água de piscina nas ruas, né? Então, e não pode... Acaba com asfalto, né? Tem uma série de problemas também, né, Osítios? Só para deixar registrado aqui, a Selma Carneiro diz, Ana, É triste ver as pessoas morrendo de dengue, é tão fácil cuidar do quintal e das plantas. A Isabel Veríssimo, Bom dia, Ana, eu tenho um vizinho que o quintal, só por Deus, viu, todo tipo de sujeira, cria até galinhas, né? Eu já até ofereci para ajudar a limpar, mas complicado, né? O Marcel Capiramed, então o negócio é cada um fazer a sua parte, compre raquetes para matar o mosquito e barrigão. É uma alternativa, viu, Marcel? Né? Use repelente, use esses inseticidas aerossóis comuns, encontrado com essas marcas, qualquer uma marca serve, né? Use no entardecer, use durante o dia embaixo dos móveis, até passar essa crise, né? Essas epidemias são crises que vêm, ela amplia por causa desse volume de chuva, nós tivemos muita dificuldade, Ana, de trabalhar, na verdade, esse janeiro e fevereiro, a gente teve muita dificuldade até de fazer visita domiciliar, porque chovia de manhã e de manhã à tarde. Os nossos mutirões têm sido no período da manhã, porque eu fui analisando e de manhã não estava chovendo, mas no começo da tarde já chovia, então a gente fez os mutirões sempre programando o período que a gente estava encontrando uma brecha para poder trabalhar, porque até isso estava dificultando. Exatamente. A professora Gidalva Tedor, ela diz, eu recolho a água da chuva para lavar as áreas, jogar nas plantas, enfim, mas é devidamente o recipiente fechado e descartado em menos de três dias. eu faço o uso correto de utilização da água fluvial. É, quem faz corretamente, né, o Cid, tudo bem, Não tem problema, justamente. Agora o problema é aquelas pessoas que não... Nossa, a gente recebe algumas denúncias, a gente vai ver, chega lá, a pessoa tem água ali, vários tambores, várias coisas com água sem tampa há vários dias. Então, isso que a professora falou, ela está certa, se ela usa em até três dias, depois ela lava as bordas desse recipiente para uma nova armazenamento, não tem problema, é a questão de saber manejar, de você saber cuidar do seu quintal, até dessa água que você armazena. Qual que é o local mais inusitado que vocês já encontraram focos de dengue no mosquito? De mosquito? Ah, não tem inusitado, mas a gente tem encontrado em tudo quanto é lugar, mas já assim, às vezes tem piscina na casa e a piscina está bem tratadinha, mas tem aqueles buracos que coloca, que às vezes colocam um guarda-sol, alguma coisa, aí você chega lá e a piscina está tratadinha e você vai lá, olha, tem foco ali. Esses climatizadores novos, às vezes você chega lá, a hora que ele está parado tem mosquito voando, então ele está entrando dentro do reservatório e colocando ar aos seus ovos. Na calha, isso pode acontecer? Com certeza, calha, ventou bastante, caiu muita folha, precisa olhar. Se você tem uma calha ou tem laje, daquelas casas que ainda tem laje antiga, e você parou de chover, já tem um ou dois dias e você vê que está pingando água, ela deve estar obstruída, deve estar saindo o fluxo muito pouquinho e pode ser que tenha foco lá em cima e a gente acha foco. A fêmea do mosquito, ela procura, ela é atraída por umidade quando ela quer desovar, quando ela precisa fazer a sua desova, então ela vai atraída por umidade e onde tem água ela vai achar e ela vai colocar seus ovos fora da água e aí se não entrar em contato com a água ele vai ficar seco a hora que vem a primeira chuva e a água chegar até os ovos ele vai eclodir e vai seguir o ciclo de vida normal. Então, como eu falei, até 400, 450 dias fica dessecado. Entrou em contato com a água vai eclodir, vai passar a fase aquática e vai virar mosquito adulto. E já o mosquito quando está adulto fica nas casas, locais escuros. É importante manter a casa arejada ou o sítio sendo ali? É importante. Quem puder, quem tiver condições de colocar aquelas telinhas mosquiteiras nas janelas, até nas portas, é importante porque ele vai se desenvolver lá fora, no quintal, ali na planta, no ralo, nesses locais e aí ela precisa de sangue. Então, ela é domiciliar. Na hora que ela acaba de virar adulta, ela faz o acasalamento e só precisa acasalar uma vez. O resto da vida ela tem armazenado o espermatozoide. Então, ela voa e ela vai se alimentar. Então, ela vai entrar nas casas e principalmente na parte embaixo dos móveis. Ela é pequena, ela vai se esconder ali e vai ficar se alimentando das pessoas que estão nesse local. Pois é, o Ribamar Leite, ele pergunta, né, Ana, faz sentido, né, no Vila Nova ter muito foco de dengue? Será que é por conta desta área do quartel? Fiquei sabendo que no bairro Vila Nova tem o maior foco de dengue. Será que é por conta dessa área? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. É domiciliar. O exército trabalhou junto com a gente, nós encaminhamos uma equipe junto com eles lá. Acharam alguns focos também por ser uma área grande, mas na parte, principalmente na parte onde tem habitações. Aquela parte do mato não tem nada. Não é problema, o mosquito da dengue ele precisa de água. Não são os terrenos baldios como as pessoas acham, né? O último levantamento deu acho que 8,8% em terreno baldio, 75% em residência e 13% em comércio e 7% em outros imóveis. 91% dos focos foram encontrados onde tem pessoas trabalhando ou morando. Então assim, esse é o problema. A gente já vive então uma epidemia de dengue, o Cid. Sim, a gente já vive. A gente já está na parte epidêmica, né? A gente, infelizmente, nós e mais muitos municípios, quase 50 municípios estamos na situação de epidemia. Então é o momento de todo mundo se unir e trabalhar porque, como eu disse, eu sou morador, minha família mora em Três Lagoas, eu também tenho risco, minha família também tem risco. Eu ainda não peguei dengue, mas estou todos os dias nesses locais e de repente posso também ser uma pessoa infectada. Musquito voa também, né? Musquito voa e não escolhe cor, raça, sexo, nada. Ele vai escolher alguém para se alimentar. É a primeira pessoa que ele puder se alimentar e se ela estiver infectada, ela já vai transmitir a doença. Se ela estiver sadia e pegar uma pessoa no período de viremia, que é a parte que ele está transmitindo também, ela vai se infectar e no próximo picado ela vai transmitir a doença. Então é um ciclo que a gente vai ter que passar agora. Depois da epidemia instalada, a gente leva três, quatro meses para poder regredir, infelizmente, porque esse vírus começa a aumentar bastante, né? Começa... Muitas pessoas são fonte de infecção para os mosquitos agora. Então é nesse momento que a gente tem que se cuidar. Exatamente. O Alcide é uma pessoa que entende muito de dengue, né? O Alcide é um especialista nessa área, por isso que a gente sempre faz questão de conversar com o Alcide. Ele trabalha muitos anos já nesse setor. É uma pessoa que realmente tem conhecimento do assunto e é o que nós estamos falando, gente. É cada um fazendo a sua parte. Poder público fazendo a sua, os agentes nas ruas, mas você morador que tem que fazer a sua também, manter a sua casa limpa. A gente vive uma epidemia de dengue, muita gente doente, muita gente com sintomas da dengue indo para a UPA, internados no hospital. É uma situação preocupante e a gente chama a atenção de cada um. A gente quer agradecer, viu, Alcides, pela tua participação. É o momento de alertar mesmo. A gente está aqui para isso, tem que alertar a população. Às vezes, quando necessário, puxar a orelha, né? Porque é assim que a gente vai conscientizar algumas pessoas, né? Eu, em nome da Secretaria de Saúde, eu que agradeço essa oportunidade de a gente estar falando isso e pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda para a população que a gente precisa ir junto. Não adianta, Ana, eu ficar apontando o que é o poder público ou o que é a população. Somos todos juntos. Precisamos fazer isso agora. É eliminar criadouro, é tampar os ralos, é tampar os depósitos de armazenamento de água, olhar a calha, é fazer o dever de casa e, pelo menos, isso uma vez na semana. Cada um fazer a sua parte e a gente vai resolver isso junto. Quanto mais cedo a gente conseguir se conscientizar, mais cedo a gente consegue regredir esse cenário que está acontecendo. Verdade. Obrigada, viu, Assut, pela sua presença.